Entendeu? Vamos fazer uma entrevista aqui com o Tico e o Teco, que é raro a gente vê-los juntos. Qual a idade de vocês? Eu tenho 17 anos. E você? Tenho 17 anos. E quem nasceu primeiro? Eu nasci em Pinheiro. Ele ou você? Ele. E quem que é mais rebelde? Eu. E quem joga melhor futebol? Eu. E quem que é o Jonathan? Os dois. Os dois? Mas disse que um era Jonas e o outro era Jonathan. Os dois são a mesma letra, só muda uma letra. Então, o nome completo é seu? Jonathan Davidson Rodrigues da Silva. E o seu? Jonathan Davidson Rodrigues da Silva. Quem que é o macho e quem que é a fêmea aí? Caralho! 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 Realmente! Realmente! São muito parecidos! Realmente! É do mesmo pai, com certeza! Quem que é o macho e quem é a fêmea aí? Aí só tem fêmea! Arlindo! Tem um que eu me solto com o outro que eu me solto! Ah, certo! Os químicos falando aqui!